Guzman. Há está a recuperação do lance. Enfim, fiquei com dúvidas. Lá vai, Ronaldo Tavares, perigoso, o cruzamento. E a bola a sobrar ainda para o remate de Jan. Ainda há insistência e o bolo! É do Estrela da Amadora! Ao cair do pano, Ronald Freira a fazer o golo! É o primeiro golo da temporada para o jogador Ronald Freira. E está feito 1-0 para a equipa da Amadora. A equipa que, à exceção desse jogo em todos os medras, tinha marcado sempre. Pois bem, acaba por desfazer a igualdade já nos instantes finais da partida, Francisco. Daí a festa! E que festa, Paulo, fazem os jogadores, treinadores, adeptos também do Estrela da Amadora que se deslocaram aqui ao Estádio Municipal de Leiria para assistir a esta partida. Veja-se bem o quanto festeja, o quanto significa esta vitória que parece que já não vai fugir à equipa do Estrela da Amadora. O jogo difícil, amarrado, como fomos dizendo, ao longo do encontro. Acaba por ser numa segunda bola que Ronald consegue dar vantagem à equipa do Estrela da Amadora. Há um primeiro remato de Jean-Philippe. A bola é desviada por um defensor da Oliveira em sobra para Ronald Pereira que de pé direito atira para o fundo da baliza. e que isto seja. . .